Então, gente, eu comprei frango desfiado, tá? Que é filé de peito, né? Desfiado, que eu gosto muito de usar pra estrogonofe. Comprei dois pacotinhos. Compramos uma caixa de hambúrguer, que é dessa marca aí, Texas Burger, que a gente gosta também. Aí pegamos um pacote de um quilo, que é do Nuggets. Às vezes sai até mais em conta, se você comprar esse de um quilo, assim, e aí vai usando em porções, né? Depois eu já deixo tudo separadinho. Batata frita, que a gente usa bastante, assim, né? Meu esposo gosta muito. Linguiça calabresa. E vou mostrar pra vocês, deu R$11,36, tá? O quilo tá aí, ó, R$13,18, né? Peguei também dessa linguiça calabresa. Ela é uma delícia, essa linguiça. A gente gosta de comprar às vezes. E o quilo tava R$14,35, né? E deu o valor aí R$8,84. Meu esposo, né, pegou essa gordice aí, que é um salgadinho, né? Coxinha com catupiry. E de vez em quando, raramente, a gente pega um pacotinho desse. Bacon em cubos, que facilita muito aí na cozinha. É bacon, né? Normal, gente. Só que já vem, assim, picadinho. Eu achei bem legal. Peguei três bandejas de carne. Saiu um pedaço de alcatra. O quilo tava R$19,98. Deu R$14,91. E dessas duas bandejas, que também foi alcatra. Essa deu R$12,38. E essa R$13,71. Tava quase R$25,00 o quilo. Uma bandeja de filé de peito de frango. É linguiça toscana. É linguiça de churrasco, né? Eu gosto, a gente gosta muito também. É uma bandeja de danone, da ILG. Bandejas de carne moída. A gente manda moer na hora, né? No caso. E aí, ó. Essa tava quase R$20,00 o quilo. Essa deu R$9,75. Essa deu R$8,57. E a outra bandejinha deu R$9,24. Peguei também uma bandeja de salsicha, da Perdigão. Deu R$7,45. E o quilo tava aí quase R$9,00. Manteiga. Essa aí é da marca Natville. Se eu não me engano, né? A gente nunca usou dessa, não. Mas é a que tava mais em conta. Pegamos algum danone. Esse aí é zero lactose. Só que só tinha frutas vermelhas. Zero lactose, né? Então, eu peguei desse Activa pra mim também. No caso aí, eu peguei dois copinhos de morango. E peguei um copinho de ameixa, né? Mostrei pra vocês dois morango. E peguei um de ameixa. E também uma bandejinha de damoninho, né? Da Iofruta. Então, lembrando que aqui, gente, não vai ter arroz assim. É leite. Porque meu esposo já comprou algumas coisas, tá? Ele já tinha ido no Carrefour. E comprou leite, comprou arroz. Então, por isso que aqui vocês não vão estar vendo, assim, outras coisas. Outros itens, tá bom? Então, aqui são biscoitos, gente, né? De lanches, assim, pra casa, pra escola. Quando eles levam. Então, eu comprei esses biscoitinhos aqui mesmo, ó. Que é desses pequenininhos. Que aí eles acabam, às vezes, levando pra escola. Quando leva, é esse mesmo. Esse aqui é que eu gosto, né? Eu sempre compro desse aqui. Não reparem, gente, o barulho que vocês ouvirem aqui, ó. Tá? Que tá ventando bastante. Esse zero lactose, zero glúteo aqui. Que é polvilho. Crack. Eu gosto bastante. Peguei três dele. Aqui tem vários desse bolinho. Tem cinco, se eu não me engano. Que é esse bolinho Ana Maria. Baunilha, chocolate. E outro com gotas de chocolate. Aqui tem desses biscoitinhos também. Que é dessa marca Crack. Esse acho que é de cebola e salsa. Tem dois desse. E dois desse natural. Aqui tem dois piraquê de maisena. Ui! Vai ficar... Aqui tem um beijo de mel. Né? Tipo pãozinho de mel. Aqui tem um desse cereale. Que é da Balduco. Ele é bem gostosinho. Batata palha. Essa aqui é da Visconde. Extra fina. E a tradicional. Que é uma chips. Aqui tem três creme de leite. Aí eu pego sempre, né? Dessa vestinha. Que é zero lactose. Peguei três. É... Aqui tem um quilo de açúcar. E aqui um quilo de feijão. Tá? Aí aqui tem um quilo de farinha de trigo. Esse aqui, ó. Da Dona Benta. Um pacotinho de macarrão. Ele é de... 500 gramas, ó. É de letrinhas. Dois óleos. Né? Sal. Que é a ginomoto. Eu compro assim. Passo ali pro vidrinho, né? Então eu comprei um pacotinho desse. Aqui tem um bolo. Boa sorte. Chocolate. Aqui tem um pacote desse de miojo. Vem três. Vem seis, né? Um pacote desse café pilão. Aí eu trouxe esse extra forte. Aqui tem três vinagre. Vinagre de álcool. Tá? Eu uso mais, gente. Eu coloquei aqui. Mas ele é mais usado na limpeza. O azeite. Tem esse aqui, ó. Acho que é olive, né? Uma garrafinha. Aqui tem três latinhas dessa pedileta. Que é extrato de tomate. Três latinhas. Aqui tem uma garrafa de álcool. É de um litro também. Tá? Uma garrafa de álcool. Aqui tem mais biscoitinhos. Tem desse aqui. Que é creme crack, né? Ó. Que é água e sal. Aqui tem dois wafer. Da Balduco. Um de chocolate. E um de morango. E aqui tem os biscoitinhos recheadinhos. Tem... Peguei dois desse. Tortinha. De chocolate. Esse aqui, ó. Que é bono. E esse negresco. Tá? E a parte de limpeza também, gente. Não tá faltando. Eu só comprei mesmo aquilo que acabou. Porque já tem as outras coisas, né? Então, aqui tem um homo de três litros. Tá? Que é o sabão líquido. Eu prefiro pra lavar roupa. O cloro vim. Que eu gosto bastante. Eu sempre pego esse de... Peraí, gente. Ai, segurando com a mão só. Sempre pego esse de... Lavanda. Com a fragrância, né? Então, eu peguei um desse. Aqui tem uma água sanitária. Né? Também peguei dessa menor. Porque eu tenho usado bem pouquinho, assim. Aí, aqui a gente dava essa promoção. Do Veja Gold. Que é esse aqui, ó. É o... É... Gold Cozinha, tá? Acho que foi R$9,90, se eu não me engano. E veio... É... Tem dois aqui, né? Vieram dois. Aí, peguei esse amaciante. Do Downy. Que é o queridinho. Meu queridinho. Só que quem me acompanha sabe que eu gosto muito do de tampa azul. Mas não tinha. Eu trouxe o de tampa lilás mesmo. Mas eu gosto muito desse. E aqui tem um sabão em pó. Pra lavar banheiro. Lavar quintal. Enfim, né? Que eu uso aí pra lavar. Eu trouxe esse... Surf. Acho que ele é de... Ó. Flor de cerejeira. E lavanda. Então, gente. Aqui, ó. A gente passou no sacolão, tá? Lembrando que as frutas... É... Alguma passou um pouquinho de um quilo. É... A batata que eu sei que deu dois quilos. E teve coisas que nem chegou a um quilo. Claro. Tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês. E vou estar deixando o valor do quilo. E quanto eu paguei aí na tela. Porque eu não vou lembrar. Tá bom? Então, aqui. Uva. É uma uva sem caroço. Aqui tem maracujá. Manga. Eu comprei dessa grandona aqui. Porque aí eu gosto de tirar. Descasco ela. E congelo, né? A polpa. Pra fazer suco. Fica muito bom. Aí aqui tem mamão. Em três, né? Unidades. Pera. Porque como foi no sacolão. Não tem aquelas etiquetinhas, né? Com o valor. Pegamos um alface, ó. Só um. Esse alface crespinho assim. Que eu gosto mais. Aqui tem tangerina. Limão. Tem dois sacos, ó. Faço limonada. E tomo com água. Em jejum. Então, limão, né? Pra temperar. Serve pra tudo. Então, nunca é demais. Aqui a gente pegou três abacaxis. Eu já tirei aquela parte assim, né? Meu esposo tirou. E eu uso também, gente. Pra comer e pra congelar. Porque você fazer o suco do abacaxi com hortelã. Fica uma delícia também. Banana. Aqui tem tomate. Cebola. Aqui tem essas mangas. Que é pequenininhas, ó. Aí a gente usa mais pra comer mesmo. E daquela grandona que eu tiro a polpa. Porque essas aqui quase não tem, né? Então é bom pra você comer. Essa aqui é... Isso aqui é goiaba. Maçã. Maçã também tem dois saquinhos, ó. Porque eles gostam mais de maçã aqui. Laranja. Aí aqui, ó. Batata. Aí tem dois saquinhos de batata. Então aqui tem os temperinhos, gente, né? Aqui tem o coentro. Salsa. E a cebolinha. Tá? Tá aqui, ó. Tá bom, gente? Deixa eu mostrar a notinha pra vocês. Então, gente. No sacolão que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó. Foi 92,02. Deu pra ver, né? Porque não tá querendo focar muito. E lá no mercado, ó. 456,05. Tá bom? Então, 456. Mais o 92 aqui. Do sacolão. Porque eu achei que realmente o sacolão fica bem mais em conta pra você comprar frutas, legumes. Eu ainda tenho alguns legumes. Enfim, como eu falei das compras, né? Foi mais aquilo que tava faltando mesmo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o vídeo, de compartilhar. Curte bastante. Porque quando você curte, eu fico sabendo, né? Eu vejo que realmente vocês estão gostando. E eu gravo mais vídeos, assim, de compras, né? De supermercado aí pra vocês. E se você não for inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.